Oi, meninas e meninos, vamos aqui fazer um pouquinho aqui do almoço, preparando aqui o almoço, o arroz está cozinhando o arroz, eu gosto do meu arroz branco, às vezes eu boto alguma coisinha, mas eu gosto muito de arroz branco, e agora vou limpar uma carne, o arroz branco, o arroz branco, o arroz branco, Eu nem sei se eu vou, se eu vou limpar, se eu vou cozinhar esse pato hoje, mas eu to já limpar o meu marido, a faca está certa, meu marido comprou, ele não tinha o tempo de limpar, agora eu vou limpar. Tira todas essas coisas aqui bem. Na verdade, você vê aqui mais um bucho. Ah, minha faca está séria, eu já peguei a outra. É melhor do que a outra. Hoje parecia que ia chover aqui, mas a gente se dia todo está preparando para chover, dizendo que parece que vai chover, tudo nublado, mas na verdade só faz ameaçar que vai chover, mas não chove aí, faz calor. Está um calorzão agora. A roupa que eu botei no varal, que eu já ouvi que está no ar, que eu botei e já joguei. Tive que tirar tudo de manhã para que ia chover, depois deu aquele chuvisquinho e pronto. A gente foi embora. Não sei nem como é que eu vou fazer esse fato. Na verdade é mais bucho. Ele não é ruim quando tem que limpar ele todo. Para mim, eu tenho dificuldade para gravar. Minha dificuldade para gravar é... porque eu não tenho, não sei editar, não sei fazer nada. Estou aqui nesse mundo do YouTube de alçada. porque eu não entendo nada de editar vídeo, nem de acelerar vídeo. Nem nada. É isso que eu gosto de gravar. A água e vai com o fogo. Gostaria muito de saber. Tinha que fazer essa pilha, porque o páscoa está separado. Agora eu vou colocar no lixo. Aqui a gente coloca lixo todo dia. O páscoa está cozinhando. Agora eu vou colocar uma carne. O páscoa está cozinhando. Se o páscoa ficar muito longo, eu vou dividir em duas partes. O feijão já está ali na geladeira. Já estarei. Já estarei. Já estarei. Já estarei. Estarei separadinho ali. Essa carne, sei que vou fazer essa carne. Forçar ela para temperar. Lentar. Tirar esses negócios que vem, tipo o quê? Eu vou fazer. Eu vou jogar a carne de qualquer jeito. O bicho tem que jogar. Se tiver muita gordura, eu tiro. Seve esse negócio, eu tiro tudo. Tem que ir. Tem que ir. Faca pelas duas cegas. Cega. Só Jesus na minha casa. Tô igual na rúbia com minhas facas. A rúbia é uma. Uma senhora. É mais nova do que eu. A dona rúbia. A dona rúbia é mais nova do quê? Por isso que eu chamo ela de rúbia. Porque ela não é dona rúbia para mim. Porque ela é mais nova do que eu. A dona rúbia é linda. lindo, lindo me vejo nela a garra dela o amor dela os netos o carinho dela com a filha e vice-versa assim eu fico muito muito feliz assim de ver o canal de ver os vídeos dela de assistir os vídeos dela de assistir e ver como ela é linda que a pessoa que tem Deus que conhece Deus como ele é porque ter Deus todo mundo tem todo mundo crê em Deus a maioria das pessoas crê em Deus principalmente nós aqui brasileiros na América cremos em Deus alguns países aí não né que tem outros deuses adoram outros deuses mas nós brasileiros tem uma mistura aí tem outras pessoas que estão ali tem outros deuses mas a maior parte não é crê em Deus mas você tem que crê em Deus e fazer a vontade de Deus confiar em Deus que Deus está no controle que Deus é fiel que Deus é quem cuida de mim e cuida de você então não não a Rúbia passa isso Rúbia passa isso pra gente ela é mais nova do que eu aquela linda ela passa isso pra gente que não basta somente você dizer que tem Deus mas que você tem que crê tem que confiar tem que colocar sua fé em prática saber que Deus está no controle de tudo e que tem que confiar e assim uma Rúbia Rúbia uma Rúbia acho que vocês me acostumaram a chamar ela de uma Rúbia mas Rúbia aquela linda passa isso pra para as pessoas Deus é amor e devemos a cada dia confiar nele porque ele só quer o melhor pra nós Deus só quer o melhor pra cada um de nós independente do que você seja mas Deus é maravilhoso ela naquela simplicidade dela assim como eu né passa 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 uma mensagem positiva do que é Deus do que é você ter Deus porque quando você tem Deus tudo fica mais fácil de ser resolvido de ser se ajeitar porque Deus ele ele é maravilhoso e ele que nos conhece conhece o nosso coração conhece a nossa necessidade ele sabe do que precisamos ele sabe do que necessitamos então Deus ele é bom maravilhoso tão bom que Deus seu filho né para morrer por mim por você para morrer por nós e ressuscitou veio pra que veio pra me salvar para nos libertar para nos dar vida e vida com abundância vida com abundância e vida de paz em meio em meio a grandes tribulações em meio a dificuldade em meio a tanta coisa que acontece na vida de cada um de nós cada um de maneira diferente mas Deus é soberano ele está vindo por um tão muito das coisas dele nós achamos de confiar em Deus e queremos confiar em nós mesmos na nossa força e em nós mesmos não vamos a lugar nenhum gente porque nós não somos nada acenderos então essa mensagem que o Rubio passa essa mensagem eu também gosto de chegar essa mensagem passa para todos nós mensagem de amor mensagem de amor próximo mensagem de amor a Deus vamos pedir um exemplo de de Rubia um exemplo maravilhoso maravilhoso e nós me vejo muito nela porque ela começou de fé e assim sou eu também uma pessoa de fé de amor próximo então é isso meus amigos eu vou falar a gente com simplicidade a gente chega a gente chega onde Deus quer que a gente chegue porque não é onde a gente quer é onde Deus quer você confia em Deus Deus te leva onde você onde ele quer não é onde eu quero onde você quer onde Deus quer onde Deus permite Deus permite onde Deus permite a carne já não sei agora estou lavando eu vou temperar um temperinho temperinho básico nela e aqui está o que Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando ele vem do frigorífico, ele é passado pelo cloro. O que foi que minha colega trabalha no frigorífico. O frigorífico, então lá o fato é passado pelo cloro. Ele fica lá, naquela máquina, naquelas caldeiras, quente e no cloro. Então, por isso que o fato fica branquinho. Ninguém pensa que o fato é branquinho. Porque ele é branquinho não, porque ele é passado. Acho que é com os arroz demais. E o fato é passado pelo cloro. E esse que minha mãe comprou, é natural. Já está em 18 minutos, meu Deus.